Em Paraty, no Rio de Janeiro, o MPF briga para que um restaurante repare os danos ambientais causados à ilha Duas Irmãs. O empreendimento já foi condenado pela justiça a demolir a construção, sob pena de multa diária de mil reais. Paraty fica a 250 quilômetros do Rio de Janeiro. A cidade é famosa pela arquitetura colonial, mas os turistas também vêm atraídos pela natureza. 63 ilhas compõem a Baía da Ilha Grande, emoldurada pela Serra do Mar e a Mata Atlântica. Se você sai aqui um pouco da cidade, você encontra bastante praias, assim, natureza conservada ainda, encontra praias desertas, com uma cultura caissara bem forte ainda. Eu me apaixonei muito por esse lugar. Tem muito verde, muita natureza. Há mais de três décadas, a região foi transformada numa área de proteção ambiental. Um tipo de unidade de conservação que permite a exploração, desde que não afete o ecossistema. O que, de acordo com o Ministério Público Federal, não é o caso deste restaurante, construído na Ilha Duas Irmãs, a 10 minutos de barco da costa. Segundo o MPF, a atividade não era compatível com a preservação da vida silvestre. Esta ambientalista do Instituto Chico Mendes, órgão responsável pelo manejo da APA, aponta as irregularidades. Além de atrair um grande fluxo de pessoas para a ilha, a estrutura do restaurante ocupa quase toda a área. Também foram feitas alterações, como o uso de plantas não nativas. A prainha artificial surgiu depois de erguida uma mureta de contenção que impede a subida da maré. Também temos a intervenção na paisagem histórica e cultural. Como vocês sabem, Paraty é tombada pelo IFAM e o arquipélago deve ser preservado. Então, o objetivo da APA e do patrimônio histórico está sendo alterado. Depois da denúncia do Ministério Público em Angra dos Reis, em 2014, o local foi embargado para uso comercial e a Justiça determinou que a construção fosse demolida sob pena de multa de mil reais por dia. A sentença também determina o pagamento de uma indenização de 100 mil reais por danos morais e a recuperação do ecossistema da ilha. Em parecer à Justiça, o MPF reitera a importância da indenização por danos materiais. A reparação, ela se diferencia da multa punitiva. A reparação nada mais é do que a tentativa de restituição das coisas ao Estado original. Então, como não é possível você restituir 100% ao Estado original, essa parte que não é possível, você restitui ela através do dano material financeiro. Evidentemente que isso também funciona como um desestímulo a que você permita que outras pessoas achem razoável causar danos. Mas isso não impede, que fique bem claro, que além do dano material também seja aplicada uma multa punitiva, esta sim, cuja finalidade é exclusivamente de desestimular condutas danosas ao meio ambiente. Obrigado. Obrigado.